Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Queridos, estamos hoje, nesta sexta-feira, concluindo esse tema extraordinário, percebendo e refletindo a glória. Hoje é parte 5. Quero agradecer a Deus e também a vocês que durante esta semana estiveram comigo nesta jornada, meditando na Palavra de Deus, repartindo o pão celestial. Sim, momentos de crescimento, de cura, momentos de fortalecimento, só coisas boas, acontecem quando nos posicionamos diante da Palavra com a intenção correta de praticá-la. Deus está sempre interessado em nos fazer o bem. Nossa vida precisa de muita restauração. Desde a queda de D. e Eva, o homem saiu da posição. Quando Deus colocou o homem de joelhos, você sabe, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, Ele os abençoou. Isso no original, hebraico, é, Deus os ajoelhou. Deus os colocou numa posição receptiva. Eles estavam atentos, humildes, para receber a bênção. Desde a queda, o homem saiu da posição. Por que ele saiu da posição? Porque o querubim, Lúcifer, saiu da posição. Quando, ao invés de carregar a glória de Deus, teve inveja de Deus e quis ser maior que Deus. Então, ele foi lançado em terra. Olha, quando ele viu que a soberba o destruiu, e que saindo da posição, ele foi destruído, ele disse, eu vou tirar o homem da posição dessa comunhão com Deus. Assim como depois da queda, ele tentou tirar Davi da posição, tentou tirar Abraão da posição de esperar em Deus e fazer um filho na escrava. Deus procurou, de todas as maneiras, a restaurar essa comunhão. Este é o trabalho de Deus. Em 2 Samuel 14, 14, diz que Deus não rejeita aquele que se afasta, mas cogita meios para trazer de volta. Queridos e amados irmãos, o inimigo fez com que Sansão saísse da posição e se misturasse com mundanismo e carnalidade. Então, o inimigo quer que nós venhamos a buscar aquilo que não precisamos. Judas não precisava daquelas 30 moedas de prata. Ele não precisava rejeitar a Jesus. A seu inimigo quer, muitas vezes, que nós escolhamos sair da posição. E agora, desde que o homem saiu da posição, a sua mentalidade foi influenciada por aquilo que é fútil e enganoso. As suas emoções foram afetadas e seus desejos, tudo fora do lugar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, Deus enviou a Jesus, que enviou o Espírito Santo, que fala e opera através da igreja, diz Efésios 3, 10. E esta oportunidade que nós temos de ter novamente imagem, semelhança e domínio é muito simples para o Espírito e muito complicado para a carne. É importante que eu e você venhamos compreender, queridos amados irmãos, que as coisas de Deus são acessíveis. E em Isaías, capítulo 65, todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde que olha para o outro lado, que me despreza. Não há ninguém mais desprezado do que o Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 53, diz que ele foi o mais desprezado entre os homens. Então, as pessoas não sabem que, desde a queda, elas foram enganadas, estão numa dimensão do desprezo a Deus e do amor ao pecado e a idolatria. O homem, ele está programado para desprezar a Deus e a sua palavra. Ele agora vai fazer violência à sua carne pela graça. Quando compreendemos que o processo se desenvolve com a nossa cooperação pela graça, há uma parte que Deus nos chama a participar e ele nos dá graça para querer efetuar desde que nós busquemos e continuamos buscando. Este posicionamento de perceber e refletir a glória de Deus é tudo que o diabo mais teme, porque ele trevas. A glória de Deus é a luz que destrói todas as obras das trevas. Quando estamos percebendo a glória de Deus e refletindo a glória de Deus, somos eficazes tudo o que nós fazemos prospera. É, somos guiados em triunfo sempre. Quando estamos na dimensão da glória, compreendemos corretamente. Como disse o salmista no Salmo 2, quando eu ocupar o lugar correto, eu julgarei corretamente. O homem está fora da posição, por isso ele não consegue ver. Existe uma palavra em inglês chamada understand e quer dizer compreender. understand vem de duas palavras, under, embaixo, stand, permanecer. É permanecer bem embaixo da onde você pode contemplar, entender e discernir a posição correta. então, o homem fora da posição ficou apagado em trevas. Ele se deslocou diante do trono aonde emana a luz que sara, prospera, cura, consola, fortalece. O homem se afastou e agora ele tem a oportunidade de voltar. Ele não sabe como voltar a menos que ele ouça o evangelho genuíno. Aquele que Pedro pregou na sua primeira pregação em Atos 3, ali, após o batismo com o Espírito Santo e cura daquele aleijado. Ele diz em Atos 3, 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério do Senhor e sejam batizados em água em Cristo Jesus para que vocês possam ter uma nova vida. Amados, o que vemos, então, que voltar à posição de perceber e refletir a glória de Deus só é possível se nós continuarmos ouvindo o evangelho. A carne sempre está tentando nos distrair e fazer-nos esquecer de perceber e refletir a glória de Deus. Isto é uma ginástica espiritual. A carne nos tira da presença de Deus e o Espírito Santo procura nos trazer de volta. Como dizem Isaías, quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, você ouvirá uma voz atrás de si dizendo este é o caminho andai nele. Quando nós compreendemos, meus amados irmãos, que Deus quer revelar-se a nós e que isto é profundamente benéfico, isto irá afetar a maneira como nós pensamos e vemos o mundo, a maneira como nós sentimos, desejamos e agimos. Somos tão fortalecidos que conseguimos agora lucidez, um coração com motivações puras e atos ungidos por Deus. É uma vida de vitória sobre as trevas. É uma vida que realmente é fora da zona de conforto. quando nós decidimos ao ouvir o evangelho de Jeromino, sair da esfera da carne e entrar na esfera do espírito, estamos agindo a favor da nossa alma. Deus quer muito nos ajudar, mas Ele não impõe nem a sua presença, nem a sua agenda. Aquele que ouve e realmente se posiciona, Ele está fazendo um grande bem à sua alma, porque Deus quer acrescentar muita coisa boa que foi perdida. A alegria, a paz, o contentamento, a percepção de quem somos em Cristo Jesus. Todas essas revelações e benefícios vão se descortinando à medida em que nos posicionamos. Quero falar de forma bem breve para não cansar os irmãos. Tenho procurado não fazer vídeos e áudios longos, pois tenho notado que poucos irmãos ouvem mais do que três a seis minutos. As pessoas hoje têm uma vida tão corrida que não investem como na igreja primitiva tempos de qualidade na presença do Senhor. Jesus disse para Pedro, Pedro, vigia, Pedro, nenhuma hora você pode estar na minha presença. Vigia, para que você não caia tentação porque o Espírito está pronto, a carne é fraca. Quando nós falamos em investir tempo nessa atmosfera celestial diante de uma palavra genuína, as pessoas acham isso um absurdo. Podemos ver por essa live, amados, já entraram aqui dezenas de pessoas e saíram nesse curto trajeto de vídeo, dezenas de pessoas entraram, não ficaram nem um minuto e saíram. As pessoas não conseguem parar, o diabo não as deixa parar. Sabe, a Bíblia diz que os loucos, não estou chamando de loucos, mas para que compreendamos como a nossa carne é louca, os loucos não param para se alimentar na presença do Senhor. O nosso alimento não é outra coisa a não ser a palavra de Deus no Espírito. é o pão assado na brasa. As pessoas não sabem alimentar a sua fé. Depois ficam dizendo, ah, pastor, minha vida é difícil, ore por mim, estou angustiado, sou depressivo, ah, pastor, eu não sei o que fazer. Mas na hora que Deus dá a solução, que é a palavra no Espírito, as pessoas descartam o desprezo. Quando o Namã chegou, pensava que o profeta Eliseu ia dar uma profetada, ia levantar a mão e gritar. Eliseu nem o recebeu e disse, olha, vai mergulir nas águas sete vezes. Ele disse, que ofensa, eu vim aqui para ser curado, ele me manda mergulhar nas águas. Assim, ele não viu a conexão entre fazer o que o profeta manda e a cura. Ele queria a cura, mas ele não entendia que ele tinha uma parte a participar, que é a obediência da fé. Romanos 1, 5. O povo tem a tendência de adquirir resultados sem participar do processo. Isto é, quase Namã perdeu a benção. Se um dos seus companheiros não dissesse, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Ele só pediu para você mergulhar sete vezes na água. Se mergulhar sete vezes na água significa nós nos expormos água da palavra. Nos mergulhar nessa palavra não pelos artelhos, joelhos, mas mergulhar no oceano da graça, na palavra. Colossenses 3,16 diz, habite em vocês abundantemente a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17 A Bíblia diz que se nós meditarmos nessa palavra com alegria, pelo Espírito, não na marra, mas pelo Espírito com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria de 2 Coríntios capítulo 9 do versículo 7 em diante. Ele diz se nós meditamos nessa palavra com alegria, tudo o que fizermos prosperará. Muitas pessoas começam motivadas na vida cristã. Elas vão quando elas percebem um refrigério, um alívio. Jesus disse em Mateus 11, versículo 28 em diante, Vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A pessoa recebe um alívio e já acha que está bom, só que o versículo continua. Aprendei-te em mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para vossas almas. O alívio é muito pouco, Deus tem descanso. Alívio é temporário, descanso é algo de estabilidade, porque você tem uma fé esclarecida. Geralmente as pessoas tendem a se acomodar como Josué que não tomou toda a terra prometida. Tendo diante de si o oceano, as pessoas tendem a se acomodar com o barquinho ali na margem. O que vemos é que o ser humano começa a motivar. Mas logo que vem as aflições, as perseguições e a carne, a pessoa tende de cem cristãos um ou dois que, como no deserto, que perseveram até o fim. A grande maioria tem uma fé emotiva. Não receberam Jesus pelo resto das suas vidas, mas são temporários. Eles não fazem assim no serviço. No serviço eles não vão quando têm vontade ou quando não estão com dor. Por causa do salário e do emprego eles vão mesmo. Na faculdade eles vão na chuva mesmo. Mas para as coisas de Deus são relapsos e negligentes. É a grande maioria, esmagadora maioria, de cem crentes que começam na jornada cristã, um ou dois terminam cheios do espírito. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Aquele povo no deserto logo começou a murmurar do maná que é o símbolo da palavra. Estamos cansados deste maná. Todo dia esse maná. Nós queremos a comida do Egito. A pessoa logo ela disse negócio de Bíblia, cultos. Aí o que era o mesmo é o pecado, o que era o mesmo é o mundanismo, a carnalidade. Só Deus é muito pouco. Sabe, é o diabo na carne. Foi o que o diabo na carne fez a primeira vez. Ele disse para Adão e Eva só Deus esse paraíso é pouco. Você pode ter muito mais. Essa sensação de que algo melhor do que alimentar a nossa fé dia a dia em comunhão com Deus com a palavra de Deus com a pessoa cheia do Espírito Santo e repartir o pão com os necessitados com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Seja por evangelismo por testemunho por intercessão se alguém disser que existe algo melhor do que isto ele está mentindo para você porque esta é a vida que Deus tem para nós estarmos envolvidos com Deus com a agenda de Deus e ajudar pessoas quem quer viver para si mesmo acha o projeto de Deus ridículo mas verá no fim que há caminhos que para o homem parece bom mas seu fim é morte. Para não cansar os irmãos e concluir esse estudo a minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 7 versículo 24 até o 27 e aí nós estaremos orando e concluindo esse estudo que logo será áudio no WhatsApp e também vídeo será colocado no YouTube. quero agradecer a todos vocês que tem participado dia a dia ouvindo esses áudios orando por nós contribuindo financeiramente de todo o mundo tem vindo ofertas para ajudar a gerados pela graça. Mateus capítulo 7 versículo 24 Tudo aquele pois que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha só Deus chama de bem-aventurado aquele que está ouvindo e praticando a palavra. O conceito do mundo de sucesso é outro mas diante de Deus Deus chama de sucesso estar ouvindo e praticando a palavra. Ninguém pode praticar se não ouvir porque só a palavra abre os nossos olhos e ouvidos espirituais e nos dá um coração para entender o projeto de Deus. São necessidades desapercebidas é um trabalhar na alma que ninguém sabe que precisa ser feito. Quando todos perderam a glória a principal perda é que não sabe nem o que é glória nem o que é vida abundante se conforma mas aqueles que não se conformam serão transformados. Aleluia de glória em glória. Vemos então que Deus chama de bem-aventurado aquele que entende o chamado de Deus e atende o chamado de Deus que está envolvido neste receber revelação e praticar segundo aquilo que já alcançou. À medida que nossa mente vai sendo renovada nosso coração vai sendo motivado de viver para a glória de Deus e por amor às pessoas e vamos praticando segundo o que já alcançamos é o que diz Filipenso 3,16 somos transladados de glória em glória quem é fiel no pouco no muito Deus colocará. ouvir entender crer praticar isto é a catapulta alavanca que nos leva para o próximo nível quando nós ouvimos entendemos cremos e praticamos segundo nossa condição atual o texto continua e caiu e caiu a chuva transbordaram em seus rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu porque foi edificada sobre a rocha o que é uma casa edificada sobre a rocha? é uma casa é uma casa que continua ouvindo a palavra alimentando esclarecendo a fé dia a dia e que está envolvido em praticar não está envolvido na preguiça mundanismo carnalidade está envolvido em praticar o seu olhar espiritual está para o trono de Deus e o seu coração e suas mãos envolvidos em fazer a vontade de Deus para a glória de Deus vivendo de fato para a glória de Deus uma pessoa envolvida nessa atmosfera de glória ela não vai cair quando vier a prova a tentação a perseguição a tentação muitos dizem ah pastor aquele irmão desviou por causa das lutas não é por causa das lutas é porque ele não estava ouvindo e praticando a palavra de Deus Deus não conseguiu mantê-lo até o que diz em 2 João que a diferença entre aquele que é salvo e aquele que não é salvo é aquele que permanece no ensino é salvo aquele que prevaria e que desvia do ensino não é salvo então muitos são destruídos porque não conhecem a verdade é o que diz o meu povo é destruído por falta de conhecimento mas outros são destruídos pela tempestade por não estarem praticando o que sabem eles sabem mas praticam aquilo que a carne convida então não adianta ouvir até os demônios ouvem e creem mas não obedecem pela graça é claro aqui diz deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica então existe pessoas que estão ouvindo ouvindo e fazendo o contrário ouvindo ouvindo fazendo o contrário e não se arrepende e não se arrepende e não se penitenciam diante de Deus e não se cobrem com o sangue de Jesus e não perdem misericórdia quando a tempestade vier vai ser grande a ruína daquela casa porque ele ouviu mas foi terra ruim não ouviu com a intenção de ser mudado transformado ele ouviu que precisava se reposicionar ele ouviu que precisava se arrepender e se converter mas ele não tomou nenhuma atitude ele ouviu e desprezou o que ouviu a prova de que cremos no que ouvimos é uma atitude correspondente quando nós agimos o que ouvimos é porque nós temos uma fé verdadeira uma mulher ouviu o que Jesus curava ela estava muito fraca pois estava enferma há anos e a multidão estava ao redor de Cristo então havia muitos impedimentos a fraqueza do seu corpo a multidão ao lado de Jesus e também o fato de que por ela ter um problema de sangramento naquele tempo em Israel era considerado imundo quem tinha um sangramento ela poderia ser apedrejada se alguém visse ela tocando em Jesus porque essas pessoas não podiam chegar perto das outras eram consideradas imundas então havia muitos 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 impedimentos mas aquela mulher decidiu quando ela ouviu ela disse quando ela ouviu que Jesus curava ela disse se eu tocar eu vou voltar para casa curada ela tocou naquilo que ela ouviu ela agiu a sua fé ela ouviu e tomou uma atitude em cima do que ela ouviu ela transformou o que ela ouviu num ato profético ela não teve uma fé morta mas uma fé frutífera ela agiu ela agiu a fé ela colocou sua fé em ação por isso ela foi curada vemos que muitas pessoas ouvem 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 e continuam agindo como quem não tem Deus falando como quem não está curado pensando como quem ainda é pecador escravo do pecado dando desculpas para o pecado que Deus te abençoe amados foi muito bom compartilhar com você essa palavra quero agradecer a você que vai ouvir e que vai compartilhar essa palavra na sequência é sempre uma grande alegria eu faço isso por amor a Deus e por amor a você esses áudios diários são realmente um aprendizado primeiro para mim o primeiro que sai enriquecido abençoado e fortalecido desses áudios sou eu mesmo pois a palavra de Deus cria uma atmosfera gloriosa que nos ajuda tanta coisa boa acontece enquanto estamos unidos diante da palavra de Deus que o xalão de Deus venha te protegendo te curando te fortalecendo prosperando derramando sobre você dons, graça e unção e que todo o mal seja dissipado e queimado agora em nome de Jesus não ficará nem raiz nem ramo se há pecados fecha meu pai essas brechas com o sangue de Jesus ó Deus leva-nos ao arrependimento sincero ao nojo e o abandono ao pecado e que possamos estar percebendo e refletindo sua glória cada dia a mais que possamos estar avançando nunca retrocedendo que não sejamos mornos nem mortos hoje um tempo de esfriamento tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará mas Senhor ainda há um remanescente que tem permanecido como Josué e Caleb uma minoria muito pequena mas queremos fazer parte dela em nome de Jesus de uma minha minha fila eu vou até a próxima